Nós vamos para a tela agora do Cidade Alerta Rondônia, porque nós vamos falar com o Will Cavalcante. Porto Velho vai sediar aí o terceiro Enatém, com profissionais de enfermagem de todo o estado de Rondônia. O Will aqui já está aqui para trazer mais informações. Boa noite, Will. Fale para a gente aí sobre este evento aí do terceiro Enatém. Oi, Paulo. Boa noite, meu amigo. Boa noite para você que está em casa acompanhando o Cidade Alerta Rondônia. É exatamente isso, Paulo. É um encontro e também um treinamento para esses profissionais da área da saúde. Aqui ao meu lado já está o presidente do Corém, o Josué Cixo, que vai passar mais detalhes então sobre este encontro que acontece aqui em Porto Velho. É o terceiro Encontro, não é isso, que acontece aqui na nossa capital, mas também tem profissionais do interior do estado que vão fazer parte então deste encontro. Primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa programação. O objetivo principal deste encontro, por favor. Boa noite a todos os telespectadores. Então, é o terceiro Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do estado de Rondônia. Mais um evento do Corém Rondônia, em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no nome do doutor Manuel Carlos Nery. Então, nós estamos aí proporcionando aos nossos profissionais que estamos aí com o tema Educação e Desenvolvimento, dilemas éticos e assistenciais dos profissionais de enfermagem. Aqui nós vamos estar com palestrantes de outros conselhos regionais de enfermagem, vamos estar com palestrantes aqui mesmo do estado de Rondônia, onde nós vamos proporcionar aos nossos profissionais de enfermagem, auxiliares e técnicos, um encontro maravilhoso de capacitação, de troca de experiências. E aqui nós vamos estar também trabalhando oficinas para desenvolver melhor os dilemas éticos, assistenciais dos nossos profissionais para desenvolver um trabalho dentro das suas instituições de saúde. Presidente, o importante desse encontro, desse treinamento aqui, é que os profissionais vão sair daqui já atualizados, porque a gente sabe que as coisas vão se atualizando, se modernizando, e é justamente para isso que vocês estão fazendo esse encontro, não é isso? Sim, então nós estamos aí cada dia, o Conselho Regional de Enfermagem, trabalhando com as inovações tecnológicas dentro das instituições de saúde, que é um tema inovador na assistência, nos processos de trabalho da enfermagem. Então nós estamos aí trazendo aí do interior duas caravanas, um ônibus que vem de Costa Martes, está chegando já agora há pouco, um ônibus também que vem de Vilhena, nós estamos aí trazendo 100 profissionais do interior do estado para participar aqui com mais 150 profissionais nessa troca de experiências. E essa troca começa hoje, troca de experiências começa hoje e vai até o dia 14, não é isso? Essa troca começa hoje, inicia-se hoje aqui a abertura, com uma palestra magnífica de empoderamento dos profissionais de enfermagem, e vamos trabalhar amanhã também com oficinas, com dilemas éticos também da enfermagem, e na quinta-feira também vamos estar aqui encerrando ao meio-dia, e os profissionais retornando com conhecimento a mais para aplicar dentro das instituições de saúde. Muito obrigado pelas informações, então está aí. Esse é mais um treinamento que o CORE, então, está levando aí para os profissionais da área da saúde, como ele disse, para que eles retornem para seus locais de trabalho, levando então essas atualizações que a gente sabe que vai acontecendo aí ao longo do tempo, e é necessário então que eventos como esses aconteçam, para que esses profissionais consigam se atualizar. CQTV 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 CQTV